Sente pena, sabe falar de senzala Bonégis Magdala, cantando pra Madalena De pares juntos de Helena, sem saber a região Eu sou dessa legião, na mesma arte eu me agrego Tu é até como um cego, pode ver na escuridão Sem cessar nem o segundo, cada estrofa é uma soite Quanto mais se alonga a noite, mais ele pensa profundo É viajando do mundo da pura imaginação E nesse mar de inspiração, há muitos anos navego O poeta é como um cego, pode ver na escuridão O poeta tem a meta de cantar com represália De falar sobre a Austrália e o labirinto de Greta Como eu também sou poeta, me acordo feito um vulcão E dentro da erupção, por fora que me fumeco O poeta é como um cego, pode ver na escuridão O poeta não afrouxa quando está imaginando O poeta não afrouxa quando está imaginando Quanto mais verso sonhando, mais verso perfeito a rocha Mesmo em cima vê a rocha, as muitas léguas do chão E se eu errar peço perdão, toda hora em que escorrego O poeta é como um cego, pode ver na escuridão Na perfeição eu empinjo pra viver da minha arte Com o pinho no talaparte, como ator eu nunca pinjo Quando o nível não atinjo eu procuro inspiração Insisto, caço a razão, se eu não achar não sou cego O poeta é como um cego, pode ver na escuridão Valeu, bom demais Tem sua cantoria boa? Muito bem cantada Júnior me monitora aí Eu parei que letra mesmo? P P Que eu já disse R também já disse S também já disse R, S, T Tem titico, mas não decorei o verso que era Não decora o que disse hoje não Vou pular o Tentindara, tem titico Possa vez eu digo T, U também não tem Tem que lembrar o verso de um golinho Que ainda estou decorando T, U, V Valdir Telles Valdir Telles tem Valdir disse Quero viver no sertão sentindo o cheiro do gado Trabalhando no roçado, correndo de pés no chão Ao invés de um avião quero um jegue encangalhado Almoçar, aprear assado e me curar de empurgante Prefiro viver distante do mundo civilizado Valdir Telles No X também não tem No Z é alguma bota Zé Cardoso, Zé Viola Zé Cardoso disse De novo eu queria aquela infância maravilhosa E a minha red mijada Que alguém achava cebosa Fedia pra todo mundo Mas pra mim era cheirosa Zé Cardoso Os maiores, né Sou fã de Zé Cardoso E ele disse Eu fui menino traquinho quando vivia no mato Comia a nata do leite Botava a culpa no gato Mãe de besta acreditável E o bichinho pagava o pato Ele também disse Eu recordo da minha infância Lá na casa dos meus pais Da boca do meu cachorro Por cansei de tomar preais A fome dele era grande E a minha era muito mais O Zé Cardoso Agora Qualquer da Bahia Tá certo? A gente não vai falar em todo mundo Né? Individualmente aqui não vai nominar a coisa não Mas Na mesa tem sempre um cabeça de chave Ninguém souber o nome todo mundo A gente diz Mas Vou dizer você Nogueira Né? Com a Rádio Patroa A Arimaté também Tá certo? Nogueira com a Rádio Patroa As meninas aqui